Nós estamos de volta, eu, o Arthur e o Caio no vídeo. Eu vou pedir de forma rápida, comanda, que nos tire do vídeo, só pra gente de forma rápida, como eu disse, ilustrar algumas tristes informações. O motorista que veio a falecer é o seu Marques de Campos. Isso. A dona que está ao lado do seu Marques e a esposa dele é a dona Miriane Auxiliadora. A esposa, diferente do sobrenome, ela pouco pôde auxiliar. Exato. Porque o seu Marques, nesse vídeo, ele já está no colo da esposa. Eles estavam juntos há pouco tempo, Arthur. Há pouco tempo? O Denis, a produção do programa, me dizia de que o seu Marques, que infelizmente perdeu a vida, já teve um outro relacionamento e teve filho. Nem o filho conhecia ainda a nova companheira. Era recente, então. Era recente. E infelizmente, a dona Miriane Auxiliadora conheceu essa tristeza. Você me dizia, e a gente já chama o Caio, de que o seu Marques, ele fez uma manobra de tentar voltar pra BR. Isso. Nisso, ele não teria visto... Esse é o momento, né, Arthur? Exato, Lélia. O ônibus fazendo com que ele vai arrastando ali o veículo na colisão, a informação que a PRF, a equipe da Rota do Oeste, colheu é de que ele estava tentando atravessar a rodovia e infelizmente foi o momento em que o ônibus acabou colidindo na lateral e arrastando o veículo. Arthur, ele tá saindo ali, é da lateral, é? Não, ele sai da pista porque ali ele já tá arrastando o veículo. Não, não, eu digo assim, ó. Ali, o seu Marcos, ele tá saindo de uma pista pra entrar na BR, é? Exato, Pop, ele sai de um local ali que a gente não sabe se é a entrada de algum bairro ou se é alguma empresa e ele tenta ou ter acesso à BR ou atravessar. Você em casa consegue visualizar aí, perdão, tá? Visualmente parece estar bem claro de que, infelizmente, o seu Marcos, ó, esse é o momento, o ônibus já vinha na mão dele. Isso. O seu Marcos ali, bem ali, dona, ó, tenta entrar na BR-163. Rapaz, é muito em cima o ônibus, tá? É muito em cima. Eu não sei se esse, a carreta acabou fazendo com que ele ficasse apenas olhando pro lado direito e perdeu a visão do lado esquerdo onde via um ônibus, né? Porque dá a entender que ele ficou esperando essa carreta passar. O ônibus, né, podia bater de frente com a carreta e o carro no meio. No meio. A dona Mariane, a dona Miriane, talvez, não aguentaria também a dor. Não. E pode ser também, a gente não sabe, lógico, ela que sobreviveu, ela vai poder relatar. Se ele teve até um mau súbito, né, Pop? E às vezes passou mal e o veículo parou. Acabou acelerando, o pé acelerando. E aí parou no meio da rodovia e aí, infelizmente, aconteceu. Coloca na janela só o Caio, comandante. Porque o Caio é quem produziu essa matéria, né, produção? Isso, Pop. Ô, Caio, que tristeza. Você tá com o casamento marcado, você é tua noiva. E quando eu digo tristeza, da dona Miriane, que no vídeo aparece o seu Marcos, o companheiro dela, no colo dela, e ela pedindo ali, alguém me ajuda, alguém salva o meu marido. Ô, Caio, você produziu a matéria e, perdão, eu e o Arthur se prolongamos, porque o vídeo é forte. Quais outras informações você tem? E nós chamamos a matéria, Caio. Pop, infelizmente, uma situação muito trágica e triste. A coincidência é que nós estávamos lá na rodoviária de Vazegrande, produzindo uma matéria, quando nós havíamos saído desse ônibus, estava lá na rodoviária. Eu conversei até com uma das passageiras na matéria anterior. E aí nós fomos indo, voltando para a TV e, de repente, recebemos esse chamado dessa ocorrência, desse acidente na BR-163. Infelizmente, quando chegamos lá e vimos a cena, a situação era de doer o coração, Pop, o senhor Marcos, que provavelmente estava vendendo frutas e verduras, como ele era conhecido, e também a dona Miriane. Eu conversei com o filho do senhor Marcos, inclusive o Marcos tem 53 anos, ele chegou a me revelar que não havia conhecido ainda a madrasta dele. Conversei também com a ex-esposa do senhor Marcos, que também disse que era um rapaz bom, um homem trabalhador, mas estava lá para dar apoio para o filho. O filho não conseguiu permanecer no local. E aproveito até esse incêndio, Pop, que nós chegamos lá por volta das 4 horas da tarde. A nossa equipe esteve lá, o William, o Marquinhos. Nós saímos de lá à noite para tentar apurar as informações, para trazer informações concretas para a nossa audiência, Pop. Inclusive, essas imagens das câmeras de segurança, com essa exclusividade, infelizmente, mostrando essa tragédia e reforçando a conscientização que toda atenção, ela é necessária na hora do trânsito, Pop. Parabéns, Caio. Vamos direto? Vamos lá. Então, vambora. Play neles. Tarde de terça-feira, BR-163, próximo ao Trevo do Lagarto. Mais um acidente envolvendo um ônibus de viagem da empresa Aviação Juína e esse Volkswagen Voyage. Infelizmente, um casal dentro deste veículo. As informações preliminares é que esse casal vendia frutas e verduras e teria até passado em algumas empresas para fazer a venda, para ganhar o sustento. Infelizmente, ele estava saindo do canteiro, estava encostado do outro lado da via, quando ele foi sair e não viu este ônibus. Infelizmente, acabou entrando na frente do ônibus e olha onde vieram parar. Os passageiros precisaram ser retirados por essa escada através da janela de emergência. Eu quero que o William mostre como ficou o veículo, praticamente todo destruído. O motorista, infelizmente, não resistiu. Ele está ali, ó, no veículo ainda. A moça que estava dentro do carro, a senhora que estava dentro do veículo, já foi levado pelo resgate da Rota do Oeste. Mas, infelizmente, o condutor não sobreviveu. O carro saiu de lá, da terra, lá onde estava a caminhonete, o ônibus vinha reto. O carro entrou na frente do ônibus, aí tirou a direção do ônibus, o ônibus atravessou para cá, a carreta azul saiu e eu saí na lateral do ônibus para o outro lado. O ônibus chegou a arrastar, então, o veículo até aqui? O ônibus, para dizer a verdade, o carro veio trazendo, o ônibus estava vindo reto do lado de lá, né? Trouxe o carro, o ônibus veio parar aqui. Mais um pouquinho que o ônibus pegava ali do lado, uma carreta parada ali. Eu me assustei muito, foi um impacto grande, eu estava bem na frente, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas eu entrei em desespero ali na hora. Eu tive que ser acalmada. Nunca aconteceu isso comigo e, assim, é uma coisa que assusta. É nesse local, mais de 100 metros que o ônibus arrastou este veículo Voyage. Só para nós termos noção, o percurso que foi feito através dessa colisão. Aqui no chão, ainda a placa do ônibus. É nesse momento que o ônibus passa arrastando o veículo e ele faz este caminho aqui. Nós vamos ver pelas marcas, eu quero que o William me acompanhe, pela marca ao chão do pneu do ônibus, que tinha 22 passageiros. O ônibus estava em direção à cidade de Tangará da Serra, em Mato Grosso. Ele fez todo esse percurso aqui. A gente pode ver pelas marcas do pneu, onde está também aqui a viatura, o ônibus passou. E aqui um detalhe que nós queremos mostrar é esse monte de terra aqui à frente, Pop. Olha só, esse monte de terra acabou evitando o pior. Acabou ajudando na freada do ônibus para não permanecer e também não bater nesta carreta ao lado. Graças a Deus, nenhum dos passageiros ficaram feridos. Eles já seguiram o viagem. O João estava em direção à Tangará da Serra, saiu da rodoviária de Várzea Grande. Infelizmente, todo este acontecimento aqui na BR-163, próximo ao Trevo do Lagarto, ainda na cidade de Várzea Grande. O filho da vítima esteve no local e eu conversei com ele. Ele afirmou que o pai chama-se Marcos, de 53 anos, e realmente trabalha com a venda de frutas e verduras. Quem estava acompanhando o Marcos era a sua esposa, madraça desse rapaz, que conversou comigo. Neste momento, a Politec já está no local, juntamente com a perícia, para realizar os trabalhos. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, mas não constatou nenhum indício de embriaguez. As imagens são de William Barbosa, apoio técnico de Marquinhos. Caio Cordeiro, para o programa do Pop. A sensibilidade e o profissionalismo de produzir uma matéria com um conteúdo pesado. Uma coisa, telespectador, com todo respeito, é quando um dos jornalistas vão fazer a cobertura de bandidos que optaram em ser bandidos e fazem enfrentamento com a polícia e levam a pior. A gente lembra só da mãe dele. Ele não lembra. Uma dó do bandido morto ali, a gente não tem. Tem do familiar. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, o seu Marcos, não precisa mostrar mais a imagem do seu Marcos assim, não, tá? Tripulação. No caso do seu Marcos, verdureiro, comprava frutas e verduras, madrugada, que é para começar o dia antes dele clarear. Trabalhador. Mas, Arthur, nós precisamos aqui, primeiro, óbvio, externar um sentimento de respeito de pesar para a família do seu Marcos. Agora, próximo a isso, nós precisamos enaltecer a habilidade e o profissionalismo do motorista do ônibus, senão a tragédia seria pior. Seria pior. Ele consegue desviar da carreta, que vem sendo do contrário, e depois daquela caçamba do caminhão boiadeiro. Se a gente observa lá, pô, olha só como que ele acabou desviando da carreta que estava na via e depois ainda conseguiu parar na lateral daquele caminhão boiadeiro. Essa é a percepção que eu tive. Muito bom ele, parabéns. Exatamente por isso eu estou dando parabéns, porque ninguém atropela ou bate o carro porque quer, a não ser que faça consumo de álcool. Não, trabalhador. E no caso dele, não deu consumo de álcool, ele tinha acabado de sair da rodoviária. Eu posso dizer mais, Pop? Eu quero as imagens aqui para nós da frente, que foi feita lá no local, do ônibus. Quando o motorista sai para trabalhar, ele se organiza, ele toma um banho, põe a roupa, passa o perfume. É verdade. E ele consegue dar o play aqui para a gente ver o que está escrito aqui. Aqui é o itinerário. Tem uma outra imagem. Tem um adesivo ali, Jesus. Isso. Aqui, parou. Jesus te ama. Isso aqui quem coloca é ele. O motorista escolhe as frases motivacionais. Ele escolhe, evangélico, cristão, ele vai lá e coloca. O adesivo, que é o ônibus que ele usa para trabalho. Além disso, está batizado como abençoado bus. Ou seja, abençoado bus, Jesus, o adesivo. E no letreiro ali, Jesus te ama. Com todo respeito ao familiar do seu Marcos, não é fácil de nada perder quem você ama. Nunca. Porque eu estou dizendo com todo respeito para a gente não ser infeliz no comentário. O trabalho do motorista, e se não fosse a habilidade desse motorista, essa senhora que está descendo a escada estaria muito machucada. Seria pior. Porque além do momento que colide com o carro, você deve ter percebido que vinha uma carreta contrária. Dá para perceber nas imagens. Dá para perceber nas imagens o momento. Ali, olha a carreta ali. Ele passa próximo. Próximo. Tem ali a carroceria de um caminhão parado. Ele não atinge a habilidade do motorista. Sem dúvidas. Houve uma tristeza, uma morte do trabalhador. Lamentável, né? Lamentável.